Vamos falar sobre o livro Errantes do Fim do Século, da professora Maria Aparecida de Moraes Silva, publicado em 1999. A professora Maria Aparecida é atualmente professora na UFSCar. O livro trata de trabalhadoras e trabalhadores na região de Ribeirão Preto, em São Paulo, que são na sua maioria migrantes provenientes de Minas Gerais e de estados da região Nordeste. A autora, considerando a historicidade desses trabalhadores, que são ao mesmo tempo camponeses e agricultores, ela realizou uma pesquisa exemplar e ampla em dois territórios de pertencimento dessas trabalhadoras e trabalhadores. Fez uma pesquisa muito exaustiva no Vale do Jequitinhonha, analisando os processos de expropriação dos camponeses no contexto do avanço da monocultura do eucalipto. Analisa também todo o processo de migração dessas mulheres e homens para a região de Ribeirão Preto. E na região de Ribeirão Preto, ela faz uma pesquisa exaustiva, bastante ampla, com essas trabalhadoras e trabalhadores no trabalho de corte de cana nas usinas, na colheita da laranja e colheita do café. Um mérito dessa pesquisa também é a variedade de fontes que a autora utiliza, desde entrevistas, histórias de vida, fotos, dados secundários e também análise de processos jurídicos dos cartórios de imóveis. Um dos pontos altos do livro são os três eixos analíticos, os eixos analíticos em que ela trabalha com as intersecções de classe, gênero e raça. Não hierarquizando-as, mas trabalhando como essas três condições, gênero, classe e raça, são indissociáveis na condição de trabalho desses homens e mulheres. Em todo livro estão presentes esses eixos analíticos. E eu considero que é uma contribuição inovadora esses eixos analíticos, porque a pesquisa foi feita na segunda metade dos anos 80, início dos anos 90, e ela já tratou naquele momento dessa intersecção. E todo livro está presente, estão presentes esses eixos analíticos, mas especialmente está presente no capítulo chamado Corpos Frágeis, Mulher, Negra, Boia Fria, a Três Vozes. Nesse capítulo, ela analisa de modo magistral como três mulheres lidam no seu cotidiano, em suas trajetórias de vida, com as condições de dominação de classe, gênero e raça. Identificando situações de violência, de exploração, dominação, mas também identificando situações, eventos e práticas de resistência. Sejam práticas cotidianas, meio invisíveis, difusas, percebidas nas brechas das relações de poder, sejam práticas mais coletivas e públicas, como a participação nos sindicatos e a participação nas greves. Bom, poderíamos dizer, então, que o livro é uma excelente contribuição para estudiosos de trabalhadores assalariados rurais, trabalhadores migrantes, de relações de classe, gênero e raça, além de estudiosos que trabalham com análise de relações de dominação e resistência. Boa leitura! 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 A CIDADE NO BRASIL